E aí, Vitaminados? Aqui é a Nana. E aqui é o Alain. E sejam bem-vindos para mais um vídeo de... Big Brother Roblox, galera. Estamos aqui de novo em mais uma edição, que é a edição 21 agora. E estamos aqui para fazer uma competição valendo um milhão e meio de Robux. Olha só, hein? Brincadeira, não tem esse prêmio, mas tivemos uma presença ilustre do GoodNotch e também do Cazum 8. Olha só que coisa. E eu não participei porque eles não me chamaram, eu me inscrevi e eu não consegui participar. Ih, ficou de fora, né? Mas o GoodNotch estará participando e cada um com a sua visão. Não, vai ter a visão da Nana, a visão do Cazum e a visão do GoodNotch. Cada um em seus respectivos canais. E ambos fazendo aí as batalhas, exatamente. Então, galera, aproveitem o vídeo e é nóis. É nóis. E bora para o vídeo. Bora para o vídeo, ó. Um milhão e meio de Robux. Ai, 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 ai. O que aconteceu? Fui sugado pelas cadeiras. Fui eu, socorro. Eu vi. O que é isso? É uma passarela? Eu sumi, galera. É isso. Voltei. Ah, ô. Ah, ô. Ah, ô. Mas e agora? A Casa Escolhida foi... Ai, meu Deus. Nessa edição, taram o prêmio de gemas. Ai, meu Deus. Eu vou ganhar gemas no primo. Ai, meu Deus. Eu quero ganhar um milhão e meio de Robux. Finalmente. Mas a gente é o quê? A gente é VIP ou Xepa? A gente é Xepa. Não sei. A gente é VIP, Starz, Roblox, mano. Vamos nessa, ó. É, para ganhar essa prova do líder, você tem que sobreviver a fruta dos monstros da lava. Eu sou Xepa, então. Não sou VIP e Roblox. Era para estar um somzinho agora agora? A Nanda é Xepa. Eu sou Xepa. Não tem nada a ver. Vamos aguardar a todos os jogadores estarem prontos. Eu já estou prontos. Estou pronto. Estou pronto, meu. Olha isso, mano. Tem um bichão ali. Eu entrei aqui, velho. Que isso, mano. Olha lá a menina ali. A menina presa. Cadê? A menina presa que atreve. Eu irei te salvar. Chuta. Chuta. Ai. Eliminada. É um pulão, mano. Eu estou preso. Ai, meu Deus. Chama o Boninho. Presa. Mano, quem que é? Quem que é essa pessoa? Esther, Araújo. Esther. Desculpa. Não tenho o que eu possa fazer. Boninho, corre aqui, Boninho. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá presa. Mano. Ó. Ajuda, 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 ajuda. Ajuda. Tira. Ajuda, ajuda. Ajuda. Olha a bomba da menina. Você vai ver. Ajuda aqui, ó. A menina tá presa. Eita preula, hein? Que jato, hein? Meu Deus do céu. Eu estou muito triste por você, queridinha. Você dançando. Vacino. Coitada. Nossa, você tem que pensar assim, ó. Ela tá presa? É menos o que vai ganhar um milhão e meio de Robux. É verdade. É mais Robux pra nós. Tá sumindo o chão. Só sumiu. Tá ficando mais difícil. Tá ficando. A guria tá presa ainda. Ela tá viva. Ela tá se defendendo. Ela vai ganhar ainda. Alguém já morreu. Não, caiu. Ela saiu. Não. Caiu. Eu tava preocupada. Eu tava olhando pro outro lado. Eu tava olhando pra guria lá. Eu fiquei olhando. Eu fiquei olhando e eu caí. Eu virei churrasco. Ai, meu Deus do céu. Eu tô aqui ainda. Eu tô aqui ainda. Nós temos que estar juntos porque a gente pode ir pro paredão, entendeu? Eu vou ganhar. Olha, olha. Nem vou escrever. Não acredito que a menina que a gente tanto deu risada vai ganhar ainda. Ela vai ganhar mesmo. Ela venceu. Ela ganhou. Ela ganhou. A guria que tava presa ganhou. Não é possível. Não é possível. Como que ela ganhou, mano? Eu vou falar sempre. Se você pudesse. Confiei. Não me bota no paredão, Esther. Por favor. Não me bota no paredão, Esther. É o guardião. É o guardião. E agora? Agora a gente tem que pular no muro. Pula no muro. Pula no muro. Sobe o muro. Sacanagem. É a prova do anjo. Ixi, o Gudenote tá em primeiro. Sai, Gudenote. Passei. Caia, Gudenote. Caia. Não, Gudenote. É o poder do salve. Não. Ah, não. Pera, tem mais uma parte. Que isso? Eu ia ficar pra trás. Aí. Não. Olha o que ele percebeu. Ah, não. Ai, cara. Se não me der imunidade, entendeu, né? É, eu sou o novo guardião. Sou o anjo. Eu sou o guardião, então. Então, olha. Hora de formar a parede. Ai, meu Deus. Protege alguém da parede. Ah, é o paredão. É o paredão, é o paredão. Tá, vamos ver, vamos ver. Olha. A parede, mano. Eu vou proteger. Mão na parede. Proteger aqui. Eu vou proteger uma pessoa aqui. O Cazum. Cazum. Ah, tá. Eu tá de complô. Eu protegei porque tem uma, tem uma... A Nana, a Nana, ela tava meio falsa ali, falando mal de mim, entendeu? Tá de complô, tá de timinho. A gente não trocou uma ideia ainda, entendeu? A gente, sabe, não teve aquele tempo. A gente tá com a Nana e você... Me protegeu, mano. Aqui, ó. Eu vou pro paredão, eu vou pro paredão. Olha lá, eu indico. Quem que ela vai indicar? Ai. A game está... O que que ele tem a falar? O que que ele tem a falar? Deixa eu... Cadê? Treta, treta. Não tem, não tem chat, não tem chat. Não tem chat. Tem que ver em cima. É treta. Treta. Cadê? Ixi, ixi, ixi. Tem que votar aí, tem que votar aí. Cadê ele? Cadê ele, mano? Ele não tá aqui. O chefe não pode votar. Isso, mano. Ela colocou a pessoa no paredão. Cadê essa pessoa? Essa pessoa saiu. Saiu? Ela saiu. A pessoa deu reje de kit. Ele saiu. Ele foi... Mano, ele ficou com muita pressão. Ele foi lá e saiu. Meu Deus. Temos o primeiro desistidor do DVD. Que isso? Votaram no Nico, mano. Nossa, vocês escolheram o Nico mesmo, hein, mano? Ai, mano. Nico, Nico. Eu não votei no Nico, não, hein? Só queria dizer isso. Ah, não. Ele não saiu, não. Ele apareceu. A pessoa escolhida foi arte? Mas vocês votaram no Nico? Eu acho que mostrou a votação e a gente não percebeu. Ah. Eu vou até dar um mortal. Eu não entendi. Eu tô muito confuso com tudo isso aqui. Eu também tô. Eu tô chateado. Eu não tenho emote, cara. Eu tô até danado. Rote Vênus, aparelho. Que isso? Ixi, eu vou só nos vixos aqui. Que isso? Ixi. É muita briga. É a primeira semana e já tá rolando toda essa treta, velho. Meu Deus, eu que vou levar a gema pro FreeFast. Que isso, mano. Valendo um milhão. Da parede, bora. Vamos lá, quem vai ser o primeiro a eliminar no paredão do Super BBB Blocks Brasil? Quem vai ser o primeiro a colocar a mão na parede? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Bom. Eu tô votando aqui, cara, mano. Eu vou votando. Eu tô votando. Eu vou falar que votei porque... Ele foi votado, hein? Ele foi votado, hein? Eu tô votando nessa pessoa porque a gente ainda não teve um tempo pra conversar. É, exato. Eu ouvi ele falando mal de mim. Essa pessoa aqui, entendeu? Eu não sei. Tem pessoas aqui que estão jogando deslealmente, sabe? Como assim, sabe? Tô decepcionado com esse tipo de reação dele, entendeu? Tive algumas pessoas que eu não senti uma boa energia. Não senti verdade. É, a gente não teve uma proximidade ainda, entendeu? Não deixou eu ganhar a prova, então eu tenho que votar nela, entendeu? Esse é o motivo do meu voto. Caramba, mano. O motivo do difícil. E até porque, né, a gente tem que tirar as pessoas. Esse é o jogo. Se fosse pra fazer amizade, eu abri o bate-papo UOL. Entendeu? Bate-papo UOL. Meu Deus, mano. Caraca, esse era bom, né? Esse aí foi longe. Olha só, olha só. Olha, eles tão brigando. Eles tão brigando aqui, na real. Tá tretando. Tá rolando briga. Tá rolando briga? Arthur, para de brigar. Olha lá, olha lá. Que isso? Eu cortava. O eliminado foi? Senhor Nico. Senhor Nico. Por que eu gostava dele? Que isso, mano? Não, Senhor Nico. Não. Eu não posso falar. Eu votei no Senhor Nico. Por que me votaram? Por quê? Eu não senti verdade no Senhor Nico. Olha, ele tá mal triste. Porque lugar de Senhor não é na casa, BBB. Não é no BBB. Eu não votei em você, Nico. Eu não votei em você. Eu não votei em você. Você ainda tem um brilhante futuro. Isso. Pela frente. Fale. Exato. Mande o discurso final. Acredite em si. Cadê? Adeus, amigos. Façam filhos. Façam. Façam filhos. Façam filhos. Minhas últimas palavras. Façam filhos. Continua a emoção. Eu vou ficar. Adeus, amigos. Façam filhos. Deus. Eu amei, eu adorei. Ai, Deus me salve. Ai, coitado. Pedi um salve pra Deus. Se soubesse se era gente boa, não tinha vontade de ir. Ele sumiu. Sumiu, assim. Ele só foi. Ai, agora chefe de novo. Eu sempre soube que ele era legal. A prova do chefe. Vamos, galera. Vamos, Cazum. A parede ali no lado esquerdo, tá vendo? É, parkour. Parkour na... Nossa, valeu. Eu não tinha visto. Bora, parkour na Authentic. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Você não pode ganhar. Vai, vai, vai. Não é possível. Sai, God. Sai. Sai. Não é mentira. Ih, caiu ali de uma dura. Não. Não. Cazum. As pessoas vão botar a gente no paredão. Cheguei. Ai, meu Deus do céu. Você me protegeu ela da última vez, hein? É, você vê que eu conheço. Calma, calma. Ainda tem o chance de ver a gordinha de novo. Eu tô no quarto do céu aqui, mano. Não, mesmo jogo, velho. Como é que pula ali naquele finalzinho? Não sei. Eu não cheguei no finalzinho. Ai, gente. Eu tô explorando a casa. Tipo, não. Você tem que pular encostando na parede. É, tu tem que pular no verde. Se você cair no vermelho, você cai. Ah, no verde? É. Ih! Tá, eu tô só aqui na casa. Calma, calma. Todo mundo caiu. Todo mundo caiu. Fechem os olhos e escutem eles falando. Dá um chute na canela. Dá um chute na canela. Fecha o olho e escuta eles falando. Ah, eu caí. Eu desisto essa porcaria de game. Quem ganhou? Não sei. Eu não gostei desses. Deixa eu ver. É muito difícil. Rote Vênus é o novo guardião. Ixi, agora você já sabe quem é que ele vai colocar no paredão, né? Aê, tiozão. Sempre fomos amigos. Eu tô aqui na cozinha fazendo queijo. Ele protege e eu coloco no paredão. Vai, Rote Vênus. Eu tenho filhos lá fora. Quem não vai cair. Quem vai ser o seu protegido? Meu Deus, eu tenho. Eu protejo. Eu! Banido. Ah, eu não acredito nisso. Eu vou indicar alguém pra ir pra parede. Estou chorando. Agora, Nananã, tem 10 segundos pra fazer a decisão. Realmente, lágrimas. Eu não sei. Eu não sei. Vou deixar aí aleatório. Foi aleatório. Eu não votei em ninguém. Eu indico. Eu indico. Eu não votei. Esperara. Meu. Deus. Do. Céu. Não é que isso. Foi aleatório. A votação da casa. A votação da casa. Meu Deus. Tá, eu já sei até que eu vou votar. Sorry. Eu vou votar aqui, ó. Vou votar no traidor. Votei num traidor, entendeu? Eu votei num traidor também, Godanotti. Eu votei num traidor. Eu votei numa pessoa que eu não confio mais. Não. Depois de muita coisa que ele me disse, eu percebi que ele não era uma pessoa boa. Meu Deus do céu. Tá, não foi ele que eu votei. Obviamente. Nossa. Não. Eu vou te vendo de novo. Acrebiano do Roblox. Que amor. Eu vou ter essa fica aberta. Babu do Roblox. Ai, mano. Nossa. Aí não. Aí não, né? É uma pena não ter colocado o anjo em mim. Que coisa. Eu fico decepcionado, entendeu? Ah, não, mano. Eu confiei nessa pessoa. Ela tá toda desmiolada, ó. Eu confiei muito nessa pessoa. Ela está confusa. Ela não sabe como que isso aconteceu. Como que a melhor amiga dela colocou ela no paredão, entendeu? Oh, Deus. É nisso que dá. Ela não me dá o anjo. Ela era a sua amiga. Ela não quis dançar comigo. A sua colega. Ah. O Roblox decidiu que ia ser ela. Ela não quis dançar comigo. Não quis dançar. É uma pena, hein, amigo. Nossa. Será que ele vai com... Nossa, eu tô votando muito, mano. Essa pessoa tá achando que ela vai com 100% dos votos. Não sei. Será? Porque a cara da outra pessoa, o olhinho dela. Ela tá tipo, mano... Não. Ela tá... Ela tá se fazendo. Ah. Ela tá se fazendo. Ela tá se fazendo. Tá fazendo a Kátia. Fazendo careta pra foto pra pensar que... Ela tá fazendo tipo, ah, eu não sabia o que aconteceu. E nem sabe mesmo. É o quê que tá acontecendo? É, como assim, hein, votou em mim. É o quê que tá acontecendo? Mas o quê que tá acontecendo? Vamos ver. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. É agora. Ai, meu Deus do céu. Não. Não acredito. Não fala isso que votaram nele. Vocês votaram nele que eu sei. Eu não. Eu não acredito. Eu também não votei nele. A gente tá em três. Eu votei na confusa. Como é que... Eu votei na confusa desmiolada. Gente, eu votei na confusa total. Mentira, desmiolada. Esther, você não é desmiolada, tá? Me desculpa. Eu tô falando isso. Não é isso que eu quis dizer. Olha lá o porcentagem de votos. Como assim? Vocês tão mentindo. Não. Mentira que alguém votou no Rote Vênus. Não. Você votou uma vez só. Vocês tão fazendo um jogo pra cima de mim. Pensa comigo, ó. Eu, você e a Nana votou pra ajudar a Esther. Foi 33% nela. Então, cada um foi 10%. Tem que votar toda hora. Não pode parar de votar. Foram quatro contra três. Então, por isso que ela perdeu. É, é. Isso aí. A tartaruga. Você tá sendo avisada. Olha o que você fez. Eu passo o posto de churrasqueiro para o tiozão. Não, ele não me protegeu. A Esther votou nele, tá vendo? Nossa, mano. Tá vendo? Nossa. É nisso que dá. Não dá o anjo pra pessoa. Você jogou na piscina? Quem que você jogou na piscina? Você é burro? O que você tá fazendo aí? Você não tem nada pra demorar. Ele ganhou o líder. Ele ganhou o líder. Ele não tem nada pra comemorar. Ah, ele ganhou o líder. Ah, não. Esse é o mais difícil. Parece que estamos aqui de volta, hein? Ah, não. Devia ser uma linha que tá todo mundo um do lado do outro. Ah, eu já caí, ó. É. Eu achei injusto. Parece que estamos... Ah, não. Ah, não. Nossa, vai cair, né? Nossa, vai cair. Não. Nossa, vai... Você colocou... Assim. Assim. Vai, Cazum. Assim. Vai, Cazum. Vai, Cazum. Vai, Cazum. Você tem que subir depois, viu? É, tem uma parede. Tem que subir. Vai, Cazum. Boa, Cazum. Percebeu? Eu sou o líder. Todo mundo ganhou uma coisa, né? É verdade. Todo mundo ganhou uma coisa aqui, ó. Ah, Cazum. Já vai formar a parede? Não, não. Não vai ter anjo. Ah, é mesmo. Porque não tem... Olha lá, vamos ver. Eu não acredito. Ele tem 10 segundos pra escolher. Vamos ver. Ai, meu Deus. Eu sempre confiei nele. Ele nunca faria isso com... Ah, ele... Arthur, você foi na piscina. Arthur. Ué, mas já que... Nossa. Votação da casa agora. Hora da votação. Ai, meu Deus do céu. O som. Olha, eu vou... Deus do céu, o som. Eu vou votar num cara aqui que tipo... Olha, ele voltou do primeiro paredão. Ainda não conversou comigo. Entendeu? É, diz o Milder. E é isso, Tiago. Eu votei nele porque ele... Desculpa, eu sou ansioso. Desculpa, eu sou ansioso. Ai, meu Deus. Eu não consigo. Que isso? Que isso? Três votos. Três votos. Votei. Voltei. Vamos lá. E agora, hein? Quem aqui vai sair? Quem aqui vai sair? Quem aqui vai sair? O samba é o melhor samba. Por 60 segundos. Tá todo mundo tendo um espasmo. Bora votar. Bora votar. Bora votar. Vota, vota. Coloca os botes pra votar. Vota, vota. Eita, Priola. Ai, meu Deus. Aí, tive minha votação. Será que vai ser eliminada? Já voltei, eu vou nadar um pouco. Porque eu tô com calor. Opa, não vai nadar, não. Não vai nadar, não. Nadei, nadei. Vai na próxima parede. É que o clima tá esquentando na casa. Vai pra próxima parede. Vem aqui pra jacuzzi, então. Se você é capaz. Estou indo, estou indo. Olha aqui, ó. Eu sempre esteve aqui. Olha o que eu faço aqui na jacuzzi, ó. O que você faz? E eu tô voltando, Vini. Olha o que eu faço aqui, olha o que eu faço aqui, ó. Vixe. Tá bugando. Ai, que tá bugado. Tá bugando. Olá. Você já viu o Moki e Felipe? Vem cá, vem cá. Olha o Moki e Felipe. Eu sou o líder, você tem que subir ali. Olha o Moki. Moki e Felipe, olha o Moki e Felipe. Faz o Moki e Felipe, faz o Moki e Felipe. Quem saiu, a gente ignorou? Quem saiu? Não, ainda tá tendo a votação. Tá tendo a votação ainda. Que demora, mano. Vamos ver, vamos ver. Quem você acha que vai sair? Eu não sei. Piscina liberada. Eu não sei, não tá bom. Que zag, gente. Nossa, olha a votação. Caramba. Um minuto pra se despedir. Vai, querida. Ele só se entregou aqui, mano. Agora pode piscina, Arthur. Sumiu, velho. Desculpe. Um minuto, levou um segundo pra estourar. Eu tô fazendo desculpas com o Arthur. Não é impossível. Obrigado, Cazum. Olha, já virou meu amigo de novo. Rei Cazum. Mal ele sabe que eu vou indicar ele de novo. A gente não vai fazer isso, não. Mal ele sabe que o Cazum é muito alto. Ele te indica e te chama de rei. Enfim, hipotermia. Doido, né? Enfim. Enfim, hipotermia. Enfim, hipotermia. Próxima prova, hein? É muito bem feito nessa casa de BBB do Roblox, assim. É, mano. Então, meu. Parece... Olha o telefone lá. Corre pro Big Fone, mano. Cadê o Big Fone? Cadê o Big Fone? Corre pro Big Fone. A vassoura. A vassoura. Tá pra entrar nesse quarto. Mas e agora? A gente fica de boas, assim? Tipo, é um tempo pra relaxar? É. Tá batendo um minuto atrás do outro? Não sei. É porque naquele minuto lá ele explodiu, assim. Ele... É, o menino estourou. Será que ele bugou o jogo? Ah, não. Agora vai começar a prova do chefe. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai ser aquele parkour do lado. Quer ver, ó, na parede? Vamos lá, vamos lá. O que será? Ou aquele que você pula mesmo. Ah, estamos de volta ao início, onde que traz agora o fim. Vamos nessa. Nessa prova do líder, vocês devem sobrever a fúria do monstro da lava. Itaqui-taqui. 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 Boa sorte, galera. Vamos, galera. E eu agora vou ganhar, meu. Uh, olha a rasteira. Pior é que eu fiquei viva na primeira e não ganhei. Quem ganhou foi a Esther. É porque é escolhido aleatoriamente quando fica mais pessoas. Ah, faz sentido, então. Só que nesse momento aqui não vai ter quem ganha de mim. Tá, vai ficar suavezinho aqui. Seu jogo é mais fácil, é o mais de boa. É, eu também acho. Pô! O Pô! Está quebrando tudo. É difícil quando começa a sumir do lado. Esther está pisando no perigo mesmo, hein? Ela está se achando porque ela ganhou o último. É. Ela está se achando. Tipo, olha, eu ganhei presa o último. Foi! Só ganhou porque ficou presa. Porque senão ia matar. A gente sabe. A gente sabe, Esther. A gente sabe. Opa. Ai, meu Deus. Está sumindo sozinho o negócio aqui já. Olha a bola de fogo, ó. Eu estou achando que todo mundo vai ganhar e vai ser escolhido ali a to... Provável. Está sumindo sozinho a parada mesmo, assim. Tipo, sumindo mesmo. É, cuidado. Agora é o momento que trola. Está nois! Ai! Cara, eu estou vivo. Ai, estou! Vai embora. Ele só desceu, assim. Ele só pulou na lava. Que saco. Eu não pulei, nem pulei. Ele só foi embora. Eu estou vivo. Ué! 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 Ai! Só sumiu. Ou está sumindo só mesmo? Que isso? Não, por favor. A Esther de novo não, né? Ai! Não! Ih! Empurra ela! Não! Ah, não, hein? God, nasceu no banho, hein? Nossa, tá com pouca vida. Ah, não. Ela vai colocar eu. Não, espera aí. Espera aí que eu vou falar um negócio. Vou falar aqui, ó. Não, vamos. É verdade. Ela vai me colocar, mano. Deixei ganhar para você porque é minha amiga. Falso! Me matei por você, Esther. Deixei ganhar porque confio no seu voto. Ai, meu Deus. Ih! Vai de aleatório. Melhor que ele colocou. Parabéns. O quê? Fora da votação da casa. Mano, ela botou aleatório, cara. Ah, mano. Não mora, mano. O chefe não pode votar. Não, sai fora, mano. Nossa, e você? Você complica minha vida, velho. Mano, nós... Nossa, mano. Nós três. Só sobrou nós três porque... Eu não votei. Pois é. Eu também não. Vocês são tudo mentiroso. Não! Eu fui aleatório. Eu acho que eu não tava ali pra votar. Eu achei que apareceu. Sei lá, eu achei que eu tava imune. Não teria votado. Não, mas foi aleatório. Não, mas foi aleatório. Ah, ah, ah. Meu Deus. Ai. Gente, o Arthur. Não olhem pra bicho. Não olhem. Não olhem pro bicho. Isso é vacilo. Pregrisa. Apelo emocional. Deixa pregrisa aqui, mano. O bicho pregrisa. O bicho pregrisa. Vocês podem votar também quem tá no paredão? Claro. Pode, né? Sim. É a treta, é a discórdia, meu. É a... É. É todo o impacto... E eles discutindo ali. De uma treta absurda. Não, eu fiz uma mentira, mas eu desmenti. Eu não vou falar que ele abusa do bichinho dele porque ele não abusa. Não, porque ele tem preguiça. Tcham, tcham. Gente, vocês não vão me eliminar, né? Vocês não vão me eliminar, né? Não. Não. Que isso, a gente tem muito... Não precisa. Muitos... Que coisa, né? Muitos desafios pela frente. Eu vou confiar em você e no seu macaquinho aí. Relaxa. Eu não votei em vocês, sabia? Confia no meu fone gamer. Eu não votei em vocês pra ir no paredão. Eu não cliquei pra ir no paredão. Eu também não votei, não. Eu também não. Foram duas pessoas. Ih, casu! Isso! Que? Para, nem foi ainda. Não! Eu não votei em você. Eu não votei em você. Eu não votei em você, eu juro. Vagabundo! Eu quero sair do programa! Eu quero sair do programa! Eu juro que eu não votei em você. Gente, eu juro, de verdade. Eu não posso te despedir. Mano, eu não votei em você. Amigo! Eu queria que você ficasse, eu não votei em você, mano. Eu também não votei. Teve 345 votos. Mano, a gente clicou muito rápido ainda. Ah, não! Eu tô chateada. Caramba! Eu tô chateada da polícia. Quebraram meu coração. Ah, eu sei. Eu sei porque o caso saiu. Porque o pessoal que tá de fora também vota. E deve ter um monte de gente no server lá. Será? Acho que não. Sim, o pessoal lá de fora. Tem muita gente atrás, dá pra ver que tem. Meu Deus, olha o nome aqui. Tem muita gente. Então, o pessoal lá de fora também votou. Entendeu? Eu não acredito. Cazu! Meu Deus, eu vou me afogar. Eu acredito em vocês. Subiu. Olha o mortal. Eu não acredito no público. Não, Cazu! Eu me afoguei, eu tô afogado. Cazu! Só sumiu. Só sumiu. Foi embora. Meu Deus do céu. O Brasil não estava com você, Cazu. Eu não acredito. Ah, não, essa prova é de novo, velho, da parede. Mas eu vou te vingar, Cazu, relax. Eu tô xingando todo mundo aqui. Brasil, caramba, entendeu? Ah, não. Nem falem comigo. Nem falem comigo. Nossa, que inscritos são esses? Ai, meu Deus. Vamos, vamos, vamos. Me voltaram pra fora? Não é possível. Vamos, vamos. Nossa, eu não quero mais ir no BBB. Não é possível, mano, que eu tô caindo. Eu fiz isso. Como é que eu assisto? Desisto. Desisto. Cheguei. Ai, caramba, meu. Tá. Meu Deus do céu, eu tô nervosa. Anote a chefe. Como é que eu assisto vocês? Eu não sei. É na câmera na direita. Ah, achei. Ananote vai indicar alguém. Ei, Ananote. Uau, que movimentos. Sente o movimento. Olha os movimentos dele. Olha o movimento, eu indico. Ale. Eita, babu. Eita, babu. Eita, creviano. Eita, Arthur Gamer. A mais votada. Eita, babu. O chefe não pode votar. Vocês têm 10 segundos ou novos. Eu não voto, né, gente? Tório. Que é Tório? Tório. Tório. Por que você não fala um Tório? É porque eu escrevi a Lê a Tório. Tório separado. Que horror. Ele não para. Que isso, velho. Ele não para. Eu não posso votar, então. Eu não tenho nada a ver com isso. Você ousa me... Não acredito, mano. Você sabia que não dá pra votar quem tá assistindo, não? Não, agora. Na eliminação. Agora vai aparecer. Fica aí que você vai ver. Na eliminação, pode. Ah, tá. Vai, Cazum. Não tem sentido. Ai, mano. Ah, mano. Por que tu tá no faredão, velho? Por que a gente colocaram? Eu recebi dois votos, velho. Porque a galera ousa me desafiar. Mas, Brasil. Não, Brasil. Seguinte, Brasil. Eu tenho ainda muito chão pela frente. Eu... Ele diz dançando e sambando. Eu preciso... Eu preciso ganhar esse um milhão de robux. Meu Deus, Brasil. Por favor, Brasil. É o tchá-tchá, mano. Me ajuda, Brasil. Ela é muito estranha. É o tchá-tchá-tchá. Agora imagina o Cazum dançando. Sente o poder da dancinha. Olha isso daí. Por favor, Brasil. Não me tire. Brasil. Ai, meu Deus. Não, o casal tem que ficar. Casal, a gente nem formou casal. Você me colocou no paredão. Não te coloquei. Eu era casal. Você. Não. Eu nem sei com quem. Mas foi sacanagem me tirar. Foi. Foi sacanagem. Ah, não. Ai, mano. E olha que eu voltei muito ainda pra você não sair. Eu também. Eu até falei pro Arthur que era brincadeira. Olha lá. Ai, meu Deus. É agora. Ai, meu Deus. Não, Brasil. Não. Não, Brasil. Não. Meu Deus. Eu gostei do Brasil. Brasil. Por quê? Ele até parou de dançar. Agora eu quero ouvir o Brasil pedir. Você vai ser bem recebido. Não. Você vai ser bem recebido. Eu quero no Brasil pedir salve. Por isso, nunca mando salve. Brau. E manda o flip. E lasca o flip. Mocê, flip. Por isso que eu nunca mando salve. Dá um flip atrás. Não teremos mais salve. Cara, foram 397 votos. Como assim? É o pessoal de fora, né? Mano. Mas não tem tanta gente assim. Mas pode votar mais de uma vez. Pode ficar votando toda hora. Você pode ficar votando várias vezes. Entendeu? Mentira. Sim. Sério? Você só votou uma vez e fechava? Sim. Como é que eu ia saber, mano? Como é que ninguém me fala um negócio desse? Eu falei. Eu não falei. Você não me ouviu. Eu tô votando sem parar. Mas eu entendi que sim. Tipo, o botão é mal feito. E ele abre e fecha várias vezes. Eu achei que é um voto só. Eu achei que prova é essa, meu Deus. Nossa, agora eu tô muito chateado, viu? Eu estou... Eu não entendi como joga. Eu não sou BBVZ. Ai! Olha o Thanos. Até o Thanos aqui. Nossa, já foi. Já foi. Pronto. O Ester ganhou. Thanos Craft 2006. Não, tem que começar. Thanos Craft. Eu não acredito. De novo, Ester. O que tá acontecendo? Caramba, meu. A menina começou bugada, velho. Vai pra final. Cara, ela tá vendo que o poder do... É um bug. Então, mano. Esse é o segredo. Eu tenho que fazer isso. De novo. Ficar bugando, tá ligado? Nossa, vai eu e o Arte. Nossa, mas tá difícil, hein? Bom, mas eu tô pronto aqui, meu. Pra votar, entendeu? Ai. Tem que tirar esse cara, entendeu? Pronto, mano. É, eu tô pronto pra votar também. Mano, ele foi... Cadê, mano? Ele foi machista, feminista, taxista, eletricista. Ele foi... Cadê a menina? Não sei. Sumiu. Ele foi terraplanista. Ele é terraplanista, cara. Ele é terraplanista. Olha na cara dele. Procura. Ela tá na prova. Ah, ela tá fazendo prova. Ele me lembra de uma pessoa. Meu. Terraplanista. Ela passou a prova ainda. Ela foi tão ousada que ela terminou a prova. Por isso que ela não tava ali entre eles. Não acredito, mano. O jogo ainda deixou ainda. De novo. Eu já tô perto da porta. Já tô perto da porta. A Esther é um monstro. É demais. A Ana mandando passinho do paredão. O que ela tá fazendo? O que a Esther tá fazendo agora, nesse momento? Ela tá parada no meio da casa. Eu sou boa e você não. Ela disse. É o quê? É o quê? Nossa, ela indicou o Arthur. Ela falou que ele não é bom. Ah, é o Arthur. É, Arthur. É, Arthur. Humilhou. Humilhou. A hora da votação da casa. Só tem eu, velho. A mais votada está na varede. Ah, não. Aí você vota na Esther. Só tem eu. Aí aparece um bug. Aparece um bug que você vota. Brincadeira. O Arthur é bom às vezes. Às vezes. Às vezes. De vez em quando. Colachou o cara, mano. A escola achou. Quebrou toda a autoestima que ele podia ter. De vez em quando. Ah, beleza. Nanda com zero votos. Amei. Ah, ótimo. Já era pra ser a final nós três, na verdade, né? É, então. Entendi. Não era, não. É. Não, realmente. É. Eu vou pago. Ah, eu vou ser expulsa. Eu não tô aceitando a perder, mas tudo bem. Faz parte do jogo. Faz parte. Mas eu também fui expulsa, eu sei como que é a sensação. Pois é, não é triste. Me deixa na casa pra ganhar. Nossa, tem que votar muitas vezes. Tem que votar muito. Vota muitas vezes. Vota muito. Clica na pessoa e clica no branquinho. Nossa, eu não sabia que dava pra... Mano, qual que é a lógica disso? É igual na real, né? Na real você pode votar várias vezes também. Aí, tipo, quando você clica na foto da pessoa lá, aí você passa pelo captcha, né? Pelo... É a mesma coisa, igualzinho. Ah, é assim. Mesma coisa. Na real. Aí, essa... Sim. É? Essa conformação aqui seria tipo você... Ah, eu não sou um robô, entendeu? É. Mas nós somos um robô. Ai, meu Deus. O Art tirou o Kazum e tirou o God. Fala um negócio desse, God. É, a gente não pode revelar ainda. Você, você. Você tá um bravo. O Art tá fazendo arte demais, mano. Olha, ele tem uma cara... Ele tem uma cara, assim, mano. Mano, eu tenho que ganhar o BBB. Eu tô achando que eles não estão votando porque o pessoal tá com preguiça também. A carinha da preguiça. Ah, entendi. Eu tô clicando até agora. Eu também. Ai, meu Deus. É o momento. Nossa, é. Essa vez eu votei, hein? O eliminado foi... Ah, meu Deus. Caramba, meu. É, no Brasil. 76%, mano. Obrigada, Brasil. Percebemos que era porque o Kazum não sabia votar. Ah, meu Deus. Obrigada. Era só porque eu não sabia votar, senão eu estaria até agora. Caramba, 460 votos. Obrigada, Brasil. Ele continua no seu habitat natural, a piscina. Pulou na piscina. Yeah. E o headset tá na cabeça ainda lá. Tá, é a prova d'água. Prova d'água. Uh! Virou até o... É. Agora eu vou ganhar, hein? Vou ganhar, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E a plateia dançando. Vai a loucura. O Thanos dançando. O Thanos tá dançando. Agora eu versus a Esther. Meu Deus. Agora não vai ter nem prova nem nada. Vai direto já pro paredão as duas e... E é isso. É isso. Ai, mano. Brasil. Boa sorte. Me... Me ajuda. Esqueci o que eu vou falar. Ai, meu Deus, mano. Fiquei emocionado. Esse final. Eu fiquei emocionado com o que ela falou. Ela só falou, Brasil me ajuda. Caramba. Fiquei emocionado com essa... Olha esses argumentos, galera. Olha esses argumentos. Bora votar. Bora votar. Porque, mano, não é possível. Tem que votar em mim. Vota em mim. Vota em mim. Ah, é o campeão. Vota em mim. Votou errado. Nossa, eu tava votando. Vota em mim. Vota em mim. Vota em mim. Ai, meu Deus do céu. Eu vou votar em mim também. Vota em mim também. Vota em mim. É capaz da Esther ganhar porque a galera vai votar errada. Sim. Eu não duvido nada. Quer votar? Nossa. Vocês não são tão bons assim, né? Eu tava votando ali em cima. Quem deve ser o campeão? Eu escrevi vota em mim ainda. Mano, se a Nana não ganhar. Eu vou ficar triste. Mano. Vota em mim. Não é pra votar nela. Vota em mim. Não, agora tem nós dois aqui, ó. Votando muito. Sim, tem ela também. Até a própria Nana pode votar. Eu estou me votando. Ai, meu Deus. Mano, eu podia... Eu podia me... Nossa. Nossa, você podia ter se salvo há muito tempo. Pois é. Era pra você estar aqui na final nós dois. Era. Tipo, você podia ter me salvado também. Se eu chegaria tão longe, mas... Nossa. Você tem potencial, Casu. Mas parte do aprendizado, né? Por isso que tem vários BBBs. Não, mas a gente volta no ano que vem. Se inscreve pro próximo. Ai, meu Deus. É agora. É agora a hora. É agora. A campeã do Big Block. O melhor... Foi... Na Norte! Bem competida. 57%. Um minuto para se despedir da casa. Parabéns a todos. Obrigado, Brasil. Um milhão e meio de Robux no Free Fire. Foi emocionado. Eu também. Que incrível. Que incrível. Que incrível. Do Free Fire. Caramba. Vou tá fazendo pose. Parabéns. Congratulado. Ai. Ai. Obrigado, Brasil. O Thanos está dançando. Não ganhamos, Carlinhos. Tic, 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 tic. Mas ano que vem a gente se inscreve de novo. Obrigada, Brasil. Exato. É isso aí. Vou tá mais malhado. Quanta emoção. Nossa, vocês estão muito emocionados. Se você pudesse... Hey, brothers! Hey, brothers! Hey, brothers! Cabou. Cabou. Ganhei! Bora dançar. Ainda vai ter aqui o final ainda. Ela vai aparecer aqui no final. Eu vou sambar aí? Ela vai aparecer aqui na... Eu não acredito. Eu já ia embora com o meu cachorro quente. Eu tô indo pra porta. Ela vai aparecer na passarela. Vou até dar um mortal. Ué! Posso morrer? Ué! Era pra pitar ali. Ah! Beleza, então. Eu perdi a passarela. Não acredito. Ela só estourou. A produção falou, não, não. Começa o próximo aí. Não acredito. Tem muita gente pra entrar. Jorei. Vai, só. Tudo mundo aqui, ó. Do lado do Thanos. É isso aí, gente. Hey, brothers! Hey! Hey! Hey, brothers!